E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo e é assim que nós começamos com essa música triste Porque galera, isso aqui é a continuação daquele vídeo, não sei se vocês estão lembrados De não ir na casa do Michael depois, no final Alternativo B, né, que você escolhe, é o B, é o B, o A é o matou o Trevor E o que acontece, o Franklin foi lá e a família do Michael, doidona, né Matou o Franklin, como vocês estão vendo aí Agora, quem vai lá na casa do Michael é o Trevor Então, bora ver o que vai acontecer, mano O que vai acontecer A gente falou, não vai com o Franklin E agora, o Trevor tá bolado porque ele pegou, ficou amiguinho do Franklin, né Vamos ver o que vai acontecer Aí, ó, o caixão do Franklin Não gostou, obviamente Tá indo lá, resolveu o problema O problema Pra ninguém falar Vamos ver o que vai acontecer Ô, bom carro, hein É muito legal esse O cara faz um videozinho da hora, mano As historinhas legais Deve demorar um tempão pra ficar Pegando essas cinemáticas aí, são bem chatos, cara Vai pegar a arma Vai comprar a arma, isso mesmo Como se o Trevor não tivesse Vamos ver o que vai acontecer, moleque O cara é brother ali Não, não Quem? Lamar, velho Tô ligando pro Lamar Não vai sozinho, não Vai com o Lamar Os caras tão bravos Que mataram o Franklin, velho Tido Pagulho doido, né, mano Olha o Lamar Lamar parece um amigo meu, cara De infância Igualzinho amigo meu de infância Eu nunca falei isso, né É igualzinho, velho Os caras tão bravos, mano O que eles tão falando ali, velho O vídeo é bem curtinho, galera É cinco minutos só Aí, chegaram na casa do Michael Chegaram na casa do Michael, velho O que eles vão fazer, velho O que eles vão fazer Precisa cobrar a dívida, né Matar o Amanda Puta um carro no Vou entrar, vamos entrar lá Aí, ó Jimmy Jimmy meteu fogo no Franklin, mano No vídeo lá Se você não assistiu, dá uma olhada Tracy Ah, o Trevor Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Olha isso, mano O ritual, velho Caraca Que viagem Que caramba O professor de yoga Professor? O professor de yoga Vamos entrar Vamos entrar Estão tentando ressuscitar o Michael, velho Olha lá Caraca, moleque Ressuscitou, velho Corre, gente Vai embora Caraca, olha o... Nossa, meteu fogo no... Mano Meteu no... Tá no finalzinho aqui Fica com... Você viu o olho? Olha o olho do... Do... Do Michael, mano Vermelho Olha lá, ó Olha isso, cara Que bizarro, mano Carro, cara Olha aí o olho do... Do... Do Michael aqui, mano Vermelhão Para ressuscitar o Michael Na verdade, sumonar o espírito dele, né? Coisa bizarra Galera, esse foi o vídeo finalzinho Depois fica os dois vídeos dele ali Os créditos O vídeo original na descrição Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais uma historinha maluca aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E... Ó, ele vai botar fogo no... Olha lá Matou o Trevor queimado, mano Fui! Tchau